Eu não sei vocês, mas quando eu entro no carro já procuro logo uma estação de rádio para sintonizar. E assim como eu, muita gente gosta de ouvir a rádio no carro, em casa, no trabalho. Ouvir o radialista mandando um alô, tocar a sua música preferida e te informar é tão mágico. Tanto que a gente acaba ficando até amigo do radialista sem nem mesmo conhecer. Por isso, como domingo é dia do radialista, hoje a gente vai conhecer um pouquinho de um locutor de rádio para lá de especial. Chegamos na rádio para um papo com Micael Diesel, o comandante diesel, como é conhecido. Casado com a Cris e papai do Leonardo e do Guilherme, ao lado do seu fiel escudeiro Zé Formiga, anima as tardes sinopenses. Além disso, tem programa sertanejo na madrugada e sem esquecer do quadro Os Palpiteiros, onde esse colorado fala de futebol com conhecimento e bom humor. Ô Diesel, eu queria que você me contasse um pouquinho, como é a rotina de um radialista, hein? Olha, a minha particularmente começa muito cedo, né? Porque eu faço dois programas, eu começo às quatro da madrugada, então eu tenho que já me programar para acordar mais cedo, né? Chego aqui na rádio, já faço cafezinho, chego aqui, preparo as coisas do programa aqui e não dá para você chegar sem dar uma olhada como é que estão as coisas, né? A gente geralmente tem um roteiro, tem a seguir, um roteiro de patrocinadores, esse tipo de coisa, então sempre é bom chegar um pouquinho antes para ter uma garantia de que tudo vai dar certo na hora, né? Ô Diesel, e o pessoal que manda mensagem para você pedindo música, você atende que você lê elas no computador, coloca a música em outra, o pessoal quer conhecer um pouquinho também? Isso, exatamente, a gente tem o computador principal, né, que antigamente tinha o sonoplasta, mas o locutor, né, dos anos 90 para cá faz tudo, geralmente ele tem que fazer essa parte também de sonoplastia. Aí tem o computador que é o auxiliar que a gente costuma falar, que é só para mensagens de WhatsApp, o ouvinte manda áudio, pede música, participa, e aí a gente acaba conhecendo mais os ouvintes também com essa interação aí, através desse computador específico para isso, para ter essa interação. O Jason Roger também está participando, um alô para a Deise, um abraço também aqui para o Alisson Lins, que está curtindo a gente, obrigado Alisson. Para a galera curtindo a melhor programação sempre, vamos tocar música para você. E esse amor pelo rádio, como é que surgiu o Diesel? Ah, esse amor aqui, desde os meus nove anos eu já percebi que é o que eu queria fazer, né, desde os meus nove anos de idade eu sentia que eu queria ser locutor e as coisas foram acontecendo, Deus foi agindo na minha vida e foi me colocando nos lugares certos, com as pessoas certas e depende muito de você também, né, de você lutar pelo seu sonho, acreditar naquilo que você quer chegar. A gente já trabalhou juntos por bastante tempo também, né, Bia? Verdade, de alguns aninhos. Então, ó, para comemorar o dia do Radialista hoje, tem um quiz para você, topa? Topa, vamos lá. Respostas curtas. Quantos anos de profissão? 20 anos, ano que vem vai completar, 19 para 20 anos. Não, entrega idade não. Qual a banda, música ou cantor que você tocou mais vezes na sua carreira, que você acha? Difícil dizer agora. Banda, música ou cantor? É, aquela que você fala, isso aí eu já toquei demais. Eu acho que toquei bastante Bruno e Marrone, o pessoal pede muito Bruno e Marrone. Porque eles têm muitos sucessos também, né? Muitos sucessos, exatamente. Qual a música que você não toca de jeito nenhum? Pode pedir que você não vai tocar. Que eu não toco de jeito nenhum? Eu acho que por conta de que... É uma música que tem algum palavrão, alguma coisa assim que... Você não gosta, você já fala. A gente costuma ter um pouco de critério de respeito, né? Já apagou algum mico no ar? Vários, vários. Microfone aberto é um dos que mais acontece. Deve dar um desespero. Ah, dá um desespero muito grande. Odisse, o ser radialista é? Ser radialista é... É ser amigo, sabe? Amigo das pessoas. E isso me deixa muito feliz. Promoção e música boa. Tá chegando aqui, ó. Yasmin Santos com a Simone Mendes. A gente vai conhecendo os ouvintes no dia a dia. Eles mandam mensagens. Cada vez a gente vai ficando mais próximos. De repente, um ou outro ouvinte passa uns dois ou três dias sem mandar nada. Você já pensa, poxa vida, será que aconteceu alguma coisa? Quando ele volta, é como se alguém da família voltasse a falar contigo. Ai, que lindo. Odisse, eu quero te agradecer demais por receber a gente aqui, viu? No seu cantinho, no seu trabalho aqui. Que Deus abençoe você e sua família. E eu quero mandar um grande abraço aos meus amigos do SBT Sinop. SBT Comunidade, obrigado pela visita. E tamo junto sempre, tá? E um abraço a você, telespectador e você ouvinte. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.